Olá, bom dia pra você. Caminhoneiros, autônomos e produtores rurais têm novas linhas de crédito do Banco do Brasil com juros mais baixos. Brasil deve colher mais de 269 milhões de toneladas de grãos nesta safra, segundo a Conab. Projeto Experiências do Brasil Rural associa o turismo nacional com a geração de renda no campo. Sexta-feira, 8 de abril de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Caminhoneiros, autônomos e produtores rurais ganharam duas linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil. A cédula de produto rural deve fomentar a sustentabilidade no campo. E para fortalecer o setor de transportes, a linha Antecipa Frete permite crédito aos motoristas de caminhão com juros mais baixos. Caminhoneiros, autônomos, poderão receber o valor pago pelo transporte de mercadorias com antecedência, de forma rápida, por meio de uma nova linha de crédito do Banco do Brasil. O programa BB Antecipa Frete, lançado nesta quinta-feira, permite o empréstimo com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês. A empresa conveniada, o BB, cadastra no sistema o pagamento dos fretes futuros, que ficam automaticamente à disposição do caminhoneiro para anteciparem a qualquer momento, de forma simples, fácil e rápida, no aplicativo do BB no celular. O Banco do Brasil anunciou também a criação da cédula de produto rural voltada à preservação. Essa modalidade de crédito possibilita a monetização da área preservada e oferece recursos para apoiar o produtor em ações de sustentabilidade no campo. A agenda ambiental não é apenas reduzir, proibir, multar e culpar. É incentivar, empreender, remunerar e achar soluções lucrativas para o meio ambiente e para as pessoas e para a natureza. O nosso homem do campo, o Eduardo, é realmente um herói, porque ele arca com a preservação da sua propriedade. E agora temos uma maneira, então, de ele, ao preservar, ser beneficiado vendendo esses créditos pelaquilo que ele preserva. E o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda em dois estados do Sul. Agora, pela manhã, ele estará em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde participa da cerimônia de inauguração da duplicação das BRs 116 e 392. As obras do Complexo Viário da cidade totalizam 23 quilômetros. Nesta última etapa, serão entregues à população uma nova pista de rolamento, 11 viadutos, 3 pontes e ruas laterais. As estruturas viárias vão garantir mais fluidez aos veículos e mais segurança aos moradores. O investimento do governo federal foi de 673 milhões de reais. A cerimônia de entrega dessas obras será, daqui a pouco, às 10 horas. E, em seguida, o presidente Bolsonaro segue para Bagé, onde fará visita às obras da Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Caridade. Em Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, o presidente fará entrega das obras de ampliação do aeroporto regional. A agenda termina no estado do Paraná, em Londrina, onde o presidente Bolsonaro visitará a exposição agropecuária e industrial da cidade. A safra de grãos deste ano deve ultrapassar 269 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem comenta? Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a nova estimativa da Conab para a safra de 2021 e 2022. Ontem, a Conab publicou a sua sétima estimativa. E, sobre esse tema, nós gostaríamos, então, de conversar com você, telespectador, para mostrar a importância da safra brasileira e da agricultura como um todo na produção brasileira. Então, para isso, a nossa equipe fez uma arte que nós vamos compartilhar com você agora. O que a gente poderia falar para você que é o mais importante dessa nova estimativa, dessa sétima estimativa da Conab? Certamente, a previsão de colheita, que agora vai ser estimada em 269,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de cerca de 5,4% em relação à expectativa e à safra obtida no ano passado. Uma boa notícia, um bom indicador para mostrar como a questão do clima melhorou esse ano, as condições climáticas em geral, é que há uma expectativa de aumento da área plantada de cerca de 4,4% em relação à safra anterior, 2020 e 2021. A soja continua sendo, certamente, o grão de maior produção pelo Brasil. No entanto, quem se destacou em termos de crescimento para essa safra foi o milho, que foi afetado negativamente no ano passado pela crise hídrica e agora virou a estrela desse ano, com um crescimento previsto de 32,7%, ou seja, de quase um terço em relação à safra passada. E espera-se que a produção chegue a alguma coisa em torno de 115,6 milhões de toneladas. Inferior da soja, mas um grande crescimento em relação ao obtido no ano passado. E, finalmente, não poderemos deixar terminar sem deixar de mencionar uma surpresa muito positiva, que foi o trigo. Pode ser que o Brasil venha a exportar alguma coisa entre 2,8 e 3 milhões de toneladas de trigo. Então, isso é surpreendente. Lembrando, inclusive, que o Brasil é um importador de trigo. O trigo importado responde por cerca de 50% do consumo nacional. Então, saber que o Brasil já está exportando trigo é um ótimo sinal também. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. A partir de hoje, trabalhadores podem fazer consultas sobre o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão o dinheiro liberado em 20 de abril. O calendário segue até 15 de junho para os nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. A consulta pode ser feita pelo site ou pela versão atualizada do aplicativo do FGTS. A capitalização da Eletrobras foi tema de um encontro no Tribunal de Contas da União. Os ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque lembraram que o processo vai destravar investimentos no setor, além de acelerar o desenvolvimento de matrizes renováveis e impedir uma crise energética no país. O encontro reuniu representantes do governo, gestores privados, acadêmicos e especialistas do mercado para discutir a privatização da Eletrobras, uma iniciativa do Executivo já aprovada pelo Congresso Nacional. O debate foi promovido pelo Tribunal de Contas da União, que avalia o modelo a ser usado no processo. Pela proposta em estudo, a União deixa de ser a principal acionista da empresa, que passa a contar com uma maior participação de investidores privados. A ideia de segurança energética e de risco geopolítico é agora uma constante nas nossas vidas. É um problema da maior gravidade, da maior seriedade. E é muito importante que é um grito de independência do Brasil, no sentido de que nós vamos realmente destravar toda a fronteira de investimentos em todas as suas dimensões. Segundo o governo, a decisão de capitalizar a maior empresa de energia da América Latina ocorreu por incapacidade da Eletrobras de realizar os investimentos necessários para continuar competitiva no mercado, o que comprometia o futuro da segurança energética brasileira. A capitalização tem como finalidade permitir a expansão da capacidade de investimento da companhia e torná-la uma competidora relevante no setor elétrico. O setor energético tem passado por mudanças cada vez mais rápidas, advindas das transformações tecnológicas, da digitalização e de um mundo de novos negócios. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso no Brasil de Covid-19 causado pela variante Omicron Xe. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Natália, bom dia a todos que nos acompanham. O caso foi identificado no Brasil pelo Instituto Butantan, que logo notificou o Ministério da Saúde. A variante Xe é a recombinação das sublinhagens BA1 e BA2 da variante Omicron e foi mapeada pela primeira vez em Londres em janeiro deste ano. Segundo Butantan, ainda não há evidências suficientes acerca da transmissão, da gravidade e da eficácia das vacinas existentes contra essa variante. Já o Ministério da Saúde informou que mantém constante monitoramento da situação, do cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil. A pasta reforça a importância da vacinação completa para a proteção máxima contra o vírus e também para evitar o avanço de novas cepas. Um levantamento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 apontou que 85% do público entre 70 e 79 anos já tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 no Brasil. Entre os idosos com mais de 80 anos, a cobertura é de 83% e de 70% entre aqueles com idade entre 60 e 69 anos. No total, cerca de 23 milhões de idosos já cumpriram esta etapa aqui no país. Natália. Obrigada, Glauco. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde premiaram iniciativas que contribuíram para melhorar a rotina de atendimento nas unidades de atenção primária que funcionam como a porta de entrada do SUS. Na prática, a atenção primária funciona como um filtro para organizar o fluxo dos serviços no setor. Fazem parte dela, por exemplo, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. E é um prêmio que tem o objetivo de reconhecer experiências exitosas que podem sim ser replicadas em outros espaços e experiências que mudam a saúde das pessoas. Uma das experiências finalistas do prêmio APS Forte no SUS abordou o cuidado integral à saúde das pessoas idosas que moram em instituições de longa permanência. Também venceu o prêmio um trabalho realizado em Vitória de Santantão, em Pernambuco, sobre saúde no campo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do SUS para o brasileiro. Onde há Brasil, há SUS. O SUS é um patrimônio de todos os brasileiros. E lembrou que nos últimos dois anos, o governo federal ampliou os investimentos no setor. Nos dois anos da pandemia, nós investimos e ampliamos os investimentos em saúde de uma maneira muito consistente. Mais 100 bilhões de reais em recursos. Proporcionar uma nova experiência ao visitante e, ao mesmo tempo, impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar. Esse é o objetivo do projeto Experiências do Brasil Rural, que associa o turismo nacional com a geração de renda no campo. Que tal uma viagem diferente? Embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país. Com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou tradicional cafezinho, queridinho em qualquer parte do país. Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para a escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em oito roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros, esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com o material produzido que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para você. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para você.